Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Nós estamos apoiando o movimento constitucional brasileiro, o Brasil no século XXI. É a nova Constituição Federal feita por um membro da família imperial, o príncipe Luiz Felipe de Olhézio Bragança, que é deputado federal. Ele lança uma nova Constituição para mudar os rumos da nossa nação. E você, deseja mudar o Brasil? Venha junto conosco. E antes que você pergunte por que mudar uma Constituição, já que nós temos um Congresso que não representa o povo, posso dizer a vocês, não precisa de Assembleia Nacional Constituinte, apenas de um plebiscito para apoiar a nova Constituição. E aí, gostou da ideia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E se puder, compartilhe.